A gente volta até o Rio de Janeiro ao vivo agora para saber mais sobre o avião bimotor que tinha como destino o aeroporto de Jacarepaguá, mas acabou caindo em mar aberto na região de Ubatuba, perto de Paraty. Matheus Coelzer, esse avião tinha saído de Campinas. Quais as atualizações? Quantas pessoas tinham dentro da aeronave? Exatamente, Adriana. Na medida que a nossa produção aqui da Jovem Pan vem apurando, mais informações estão chegando. Antes a gente falava que a saída desse biomotor aconteceu em Campinas e o destino seria o aeroporto aqui de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, a 5 quilômetros do local que eu falo ao vivo. Mas o grupamento de salvamento das forças aeronáuticas trouxeram mais informações concretas que a gente pode trazer. As buscas aéreas começaram na região e a notificação aconteceu durante a noite. A gente já tem também o prefixo do desaparecimento dessa aeronave, PPWRS. Conforme estabelecido nas normas internacionais, as buscas começaram por volta das 4 horas e 15 de quinta-feira, através de um helicóptero H36. As buscas iniciaram em uma área limitada, utilizando também óculos de visão noturna. Uma informação importante, 6h35 de hoje, a Força Aérea disse que localizou destroços com probabilidade de serem da aeronave desaparecida. Não temos a confirmação de mortes, apenas de que 3 pessoas estavam nesse biomotor. Esse biomotor, que eu falei anteriormente, saiu de Campinas e o destino seria aqui. Inicialmente se falou que ele teria caído em Paraty, mas essa informação de fato então não foi confirmada. O voo saiu por volta de 20 horas e 30 minutos e a gente teve o desaparecimento por volta das 9 horas. Nas redes sociais, a namorada do copiloto, Tayla Viana, disse que a família está sem informações. Ela foi nas redes sociais falando sobre a necessidade da urgência nessa investigação e nas buscas. A gente tem aí os depoimentos em que ela se pronunciou nas redes sociais. A mãe do copiloto, identificado como José de Brito Júnior, de 20 anos, informou que havia, como eu falei anteriormente, três pessoas a bordo na aeronave, José, o piloto e um tripulante. As investigações e as buscas continuam, portanto a gente tem a confirmação de que destroços foram encontrados. Agora, a Marinha, nem a Força Aérea, ninguém está confirmando a morte. Apenas os destroços foram encontrados e a investigação continua deste biomotor, que teria o destino aqui em Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Adriana.